Hoje vocês estão no canal de um MC's aqui da Bahia MC Bigode MC Bigode MC Bigode e MC Bigodinho, olha o meu bigodinho do Samara Fala rapaziada, hoje a gente tá meio maloqueira aqui Por quê? Porque hoje é um vídeo Que é quando eu tava solteira Quem quiser brotar no meu Instagram Vou deixar o arroba aqui, entendeu? Se você brotar lá e me chama Brota no barão do desespero do meu É mesmo, é? Os comentários de Amor que eu achei que ele vai reagir Da minha foto, eu tava de biquíni E já vou logo dizendo, eu tava solteirinha Tava na pista, tem que que não volta mais, né? Não volta mais E nem quero que volte, né amor? Eu só quero ver a reação do MC Bigode É sério, o vídeo vai ser um vídeo que vai ficar um pouco Alterado, sério Vocês não vêem Não vai ficar não, gente, porque amor não é ciumento Nem um pingo Então, gente, vamos contar o vídeo, né? Porque a gente tá rolando mais Deixe o like aqui, tá bom? Se inscreve aqui no canal Se quiser ir partidou hoje também Tem muito comentário pra vocês aqui É isso aí, viu? Deus da beleza Olha, essas mulheres comentam isso Meus comentários Nas minhas fotos É bom esse tipo de comentários, entendeu? Vamos tirar, né? Um boizinho Não! Ó, esse aqui não é muito... A mão não liga porque foi uma mulher que comentou Mas esse aqui foi um homem Esse aqui foi um homem que comentou, né? Deixa eu ver, fala aí, fala logo, fala logo, fala logo Calma, calma Marcos Eu não vou dar por nome dele Tu conhece o cara? Tu conhece? Não sei Eita, menina Você é muito linda, gatinha Aquele me deu dez elogios em um só Ah, é normal Eita, menina Não, Mauro Mas se tu quiser que é uma pessoa que é íntimo meu Tu falou agora que não conheci o menino, né? Esse eu conheci O que você viu que esse cara já foi? Eu fiquei com tantos lá Brincadeira, né, gente? Eu, eu... Eu não conheci, nunca nem vi Então a mão não ficou com ciúme desse Então até agora eu tô de boa Ficou mais linda ainda, solteira É, mas tu tava realmente, semana, tava solteira Então... Mas por que tu ficou mais linda, solteira? Porque você... Porque tu tava com pouca roupa, né? Hã? É por causa disso, né? Não, porque as pessoas acham que eu fico mais linda, solteira Fico mais gatinha, sabe? É, por causa disso, com pouca roupa Isso que é a verdade Não, não, não é por causa disso Porque eu... É assim, né? Quando a pessoa fica solteira A pessoa fica mais superada A pessoa sai mais A pessoa curte mais Beija mais, entendeu? Faz muitas coisas Eu acho que foi por causa disso, né? Porque quando você namora, você fica caseira Então, eu também concordo com o Namu Que é o comentário dela Você passa mal Essa aqui é uma cantada Que merece o Oscar, gente Sério, essa aqui merece o Oscar Me chama no Instagram Porque eu vou te dar um prêmio muito bom Uma beijoca Na testa Ó, por que ele tá com essa reação tão assim? Ó, ele falou assim Uma beleza de piscina E outra mais linda ainda Do lado dela Rapaz 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 Ó, ó, ó Deixa eu ver aí Deixa eu ver qual foi a foto Gostei Falou que a piscina era a de biquíni, ué Como é que é, não? Não Ó, gente Ó Eu vou deixar a foto aqui no final de vocês Qual é a foto Porque Quando a Amon Eu acho que a Amon Sabe nem qual é a foto Mas o povo tá gostando Tá gostando Da Da intimidade que eu tenho Quer dizer que ele elogiou a piscina Depois eu te rola e elogiou também Mas eu não conheço E ele tá errado? Sim, mas tu conhece Tu conhece ele? Não Mas ele disse que a piscina era a linda Mas ainda É, mas tu não conhece É, eu não conheço Então pronto Ó O próximo foi da amiga minha Mas tem um atrás do outro, né Ela falou Ô mulher linda que eu sou apaixonada Aí veio outra Um a um menino, né Que eu não conheço Não sei Nem nunca me vi Nunca nem vi Falou bem assim Concordo com você Ou seja Ele concorda Que ele é apaixonado por mim também Então Que ele tá causando Cara, tu tirou até a aliança agora Foi a mão Só mais sério Se eu continuar assim Esse negócio aqui vai parar com tudo Já Bota a aliança lá no dedo Bora Não, mas você tá ainda apaixonada por tu Tu não conheceu com ele também não, né Não, mas As pessoas se apaixonam na vista, amor Mas tu não conheceu com ele não, né Não Não Eu não vou ser com ele Aham Ó, teve outro comentário aqui Que esse aqui Esse aqui Tu vai ficar muito brava Pode ter certeza Que eu acho que o vídeo vai parar aqui mesmo Não tem nem 10 minutos O vídeo vai parar aqui mesmo É Linda foto Créditos para os fotógrafos Não Calma Você não falou que me tirou foto com ninguém, não Ninguém tirou foto sua, não Sim, ele só tirou minha foto, não é obrigada eu ficar com a pessoa porque você só tirou minha foto Não Fala a verdade isso aí Quem se me chama, mostra a foto dele aqui mesmo Ele só tava na piscina com os amigos Sim, mas mostra a foto dele primeiro pra ver quem é, se eu conheço Vai que é uma pessoa que eu conheço, velho E se folga isso? E o cara tá dizendo que foi com minha negra Ele só tirou minha foto, ele não ficou comigo Sim, mas deixa eu ver quem é a primeira, me dá uma, me dá uma, me dá uma, não Eu já disse que eu não vou mostrar nem os comentários aqui pra nós Não, eu vou ver a foto pra mim mesmo Eu vou ver a foto pra mim mesmo, me dá aí, me dá aí Olha, eu vou mostrar só um pouquinho da foto pra você nem chamar o menino, pelo amor de Deus Eu conheço esse cara, velho Não conhece nada, me dá Não, esse cara é daqui, velho Sim, ele é daqui, ele só tirou minha foto, ele é um fotógrafo, meio fotógrafo Não, ele não é fotógrafo nenhum E o próximo comentário, ele vai ficar bravo também, gente O menino comentou bem assim, eu conheço, ele é daqui, mas assim Pena que eu só sou amigo de uma belezura dessa Quem dera eu ter essa sorte do meu lado Deixa eu ver quem é o cara, deixa eu ver Não Não, deixa eu ver quem é o cara Não, eu já disse que eu não vou mostrar pra você não ficar bravo, eu ia até chamar Não, mas deixa eu ver que eu posso falar um cara daqui Ele falou quem dera eu, eu não dei nem golpe, ele só falou quem dera eu dessa sorte do meu lado Sim, tá, eu conheço, cara, eu conheço Conhece, mas não vai ver, não vai ver Não, 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 não Oxi, 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 oxi Senta aqui pra gente terminar o vídeo Não, é sério, velho Rapaz, senta aqui É sério, eu conheço o cara ou não? Não, você não conhece, ele nem é daqui É da outra cidade aqui, próxima Ele nem é daqui não 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 E o último comentário foi Não, penúltimo O último comentário foi É... se eu soubesse que eu ia entrar no Instagram e ficar apaixonada por essa menina Eu... eu desinstalava o Instagram E agora? Faz o que? É vestaiada, é vestaiada É vestaiada aí Vestaiada Esse comentário assim é... esse aí não é bom não E o último? Fala aí qual o último? Tem mais dois ainda Eu tô falando é o último porque eu não quero falar uns aqui, gente Que a mãe vai ficar muito brava Naquele dia que você me olhou Fiquei tão apaixonada que eu não consigo parar de pensar no seu olhar Vim aqui comentar na sua foto porque eu não tenho coragem de se chamar no direct Coisa linda Tu olhou pra quem? Mãe Tu olhou pra quem? Eu sei, mãe Tu tava namorando comigo, Fui? Não, eu tava solteira Sim, mas não foi isso aí que tu olhou? Eu sei, eu olho pra tanta gente na rua Eu vou olhar e não olho o cara Deixa eu ver quem é esse cara aí Deixa eu ver quem é esse cara aí Não, amor Ah, não, eu tô te dizendo Tanto que ele nem tem foto no perfil Eu não sei nem quem é Olhar o perfil dele eu não li É privado Eu não vou solicitar Eu não tenho interesse Deixa eu ver a foto desse cara aí Deixa eu ver se eu conheço Eu acho que é zoeira, amor Acho que é tipo assim Ele me viu e ficou pensando que eu olhei pra ele Eu olho pra todo mundo Se eu tenho que ser educada com os meus fãs Quando a pessoa olha pra mim e sorrir Eu olho de volta e sorri Independente de quem seja É, né? É, eu não olhei pra ele Ele olhar aqui Eu olho pra tu É Então É, o quê? E o último Eu juro que eu não conheço Que eu nunca nem vi Que só falou isso Mas eu acho que pertei boca Gostei do seu beijo Tem gosto de mel Pena que... Que a abelha nem sempre volta, né? O que é a abelha? A abelha deve ser eu, né? Eu não conheço Eu nunca nem vi Eu não quero ficar com aquele de minha vida Eu nunca nem vi Não tô lembrada, não Deixa eu ver se eu vou descansar aí Não tô lembrada de quem é Eu não tô lembrada E eu não fiquei com quase ninguém Quando eu tava solteiro Quase ninguém, entendeu? Poucas pessoas me vi assim Quando eu tava solteiro Então eu acho que essa pessoa Só me beijou no pensamento, né? Aí acho que a abelhinha não voltou no pensamento Quando ele acordou pra realidade Pode ser isso, amor É, né? É Ou não Gente, esse foi o vídeo É sério, é muita resenha aqui com a amor Esses comentários, gente Eu não conheço Ei, meu psicológico agora tá abalado, véi Tô pensando em cada coisa agora Não, amor Mas confia em mim, amor Eu não fiz nada disso É as pessoas que confundem, entendeu? Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui se quiser a parte 2 Porque pra mim esse foi o melhor vídeo Já que a gente já começou assim um ano Fazendo um vídeo engraçado, né? Mas, gente Os comentários aí não levam na maldade Porque é um comentário que todo mundo tem Livre arbítrio, né? Pra comentar o que quiser Mas não quer dizer que eu fiz Ou que a pessoa fez Mas pode achar linda E pode comentar sim Que meu amor não tem ciúme, né amor? Não tem ciúme Pode achar sim Linda Beijão Segue a gente lá no Instagram E vai lá comentar na minha foto Pra você deixar meu namorado com ciúme, viu? Só tchau, povo E acabou o vídeo Acabou? Já Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Então vai passar direito E aí